Ô da Cunha, o povo quer saber, por que você voltou pra Polícia Civil? Conta pra nós, vai. Eu vou escancarar o funcionamento da Polícia Civil. Ô, mano, que sacanagem, quer dizer que você voltou pra caguetar geral, então, mano. Quem que você vai caguetar? Conta pra nós. Delegado titular. Você é louco? Você vai caguetar o delegado titular? Quem mais? Delegado assistente. É o delegado assistente. Delegados plantonistas. Os plantonistas, velho. Os investigadores das equipes do plantão. Os investigadores das equipes do plantão. Que dedo duro. Os escribães da chefia. Os escribães da chefia? Quem mais? Os investigadores da chefia, que é aquela galera ali, ó. Os investigadores da chefia, aquela galera ali, então é safado, hein. Que dia da puta. Quem é aquele pessoal que tá ali na porta ali? Você vai caguetar eles também? Ali o pessoal que tá na porta é todo mundo investigador aqui do 23. Então, quer dizer que dessa vez você vai abrir a caixa de Pandora. Eu vou abrir a caixa de Pandora. Que vergonha, nego. Vai caguetar geral, então. Desculpa aí, da Cunha. Não fica bravo não, mas eu não consigo ficar sem zoar você, maluco. Dedo duro.